E a partir de agora aqui em Os Pingos nos Ias, uma entrevista ao vivo, exclusiva, com o presidente Jair Bolsonaro. Ele já está em contato conosco para uma conversa aqui sobre vários temas, já aqui na tela. Obrigado, presidente, mais uma vez pela presença aqui no programa. Boa noite. Boa noite, uma satisfação falar com vocês. Ô, presidente, já queria começar abordando com o senhor esse tema que trouxemos agora na nossa enquete, para quem acompanha o programa, que é a resposta que o presidente da Anvisa, o almirante Barra Torres, e enviou ao senhor durante o final de semana, fazendo um desafio para que o senhor indicasse algum indício de corrupção na Anvisa. O senhor leu essa carta enviada pelo almirante Barra Torres e o que achou dessa resposta, presidente? Eu me surpreendi com a carta dele. Carta agressiva, não tinha motivo para aquilo. Eu falei, o que está por trás do que a Anvisa vem fazendo? Ninguém acusou ninguém de corrupto. E, por enquanto, não tenho o que fazer no tocando isso aí. Eu que indiquei o almirante Barra para a Anvisa, a indicação é minha, assim como outros da diretoria passaram pelo crivo meu que eu indiquei, foram sabatinados no Senado, mas foram indicação do próprio Barra Torres. Ele não precisava agir daquela maneira. A conversa que eu tive com ele antes era sobre vacinação de crianças. Esse é o assunto que eu discuti com ele. Eu perguntei para ele, olha, Barra, quantas crianças morreram no Brasil ao longo da pandemia? Hoje eu vi um... Tive contato aí com um blog lá do Rio Grande do Sul, onde ele pegava dados do CDC, a americana. E no Rio Grande do Sul, durante o ano todinho de 21, de 20, parte de 21, não morreu nenhuma criança de 5 a 9 anos. E eu questionei, eu não estou pensando, por que liberar isso daí, daquela forma, sem jogar pesado na própria bula da Anvisa, que falava das circunstâncias de efeitos colaterais. Inclusive, a própria Pfizer fala que alguns efeitos colaterais só teremos conhecimento em 22, 23, 24, 25. A conversa foi nesse sentido. Falei também para ele, quem está vacinado, transmite, falou sim. Quem não está vacinado, transmite vírus, sim. Pode pegar vírus, sim. Então, eu acho que a Anvisa, ninguém não sofre interferência ou algo independente, mas acredito que o trabalho poderia ser diferente. Agora, ele pode rebater agora em cima dessa crítica, quem decide é ele, eu sei que ele que decide. Eu o nomeio para lá, depois da nomeação, ele ganhou aí luz própria. Eu espero que ele acerte a Anvisa, mas não tivemos nenhum atrito a ponto tal de ele falar que eu tinha que identificar qualquer indício de corrupção. Deixo claro, em novembro, a Polícia Federal foi na casa de diretores antigos da Anvisa. Então, nenhum órgão está livre de corrupção. Agora, não acusei a Anvisa de corrupção. Eu perguntei o que está por trás dessa gana, dessa sanha vacinatória. Até porque eu, governo federal, nós compramos, até o momento, em torno de quase 100 milhões de doses de vacina, mesmo proporcionalmente, é um dos países que mais vacinou no mundo. Tudo trabalha o governo federal. E eu sempre lutei, por quê? Pela liberdade da pessoa, quem quiser tomar vacina, toma, quem não quiser, não toma. Isso, logicamente, tive algum contato meu com o Queiroga quando discutimos a questão da participação do Ministério da Saúde nessa questão da garotada e a saúde foi pela aquiescência de paz para tomar ou não vacina. Isso foi feito. E nós devemos viver em paz, em harmonia. A conversa foi nesse sentido. Eu repito, o que está por trás, quais as segundas intenções, quais outras intenções da Anvisa. Não houve, na minha parte, nenhuma acusação. A palavra corrupção não saiu em nenhum momento. E ele resolveu fazer uma nota bastante agressiva. Presidente, mais uma pergunta agora à Ana Paula Henkel. Boa noite, presidente. Na última sexta-feira, dia 7, a Defensoria Pública da União enviou aí uma recomendação ao Ministério da Saúde solicitando a ampla divulgação, ampla publicidade dos efeitos adversos da vacina em crianças. O Ministério da Saúde já tem uma resposta em relação a isso? Eu tomei conhecimento dessa nota. Tão logo eu tomei conhecimento, eu liguei para o chefe aí da... da... Corredoria? Não. Da Procuradoria? Procuradoria, não. Da Defensoria. Eu cumprimentei pela nota. Já conversei com o Queiroga para ele acolher essa sugestão. Então, ela é muito bem-vinda no meu entender. Até ela reforça aí o despacho da própria Anvisa que foi acolhido pelo... Anvisa, não. O despacho do próprio Ministério da Saúde que foi acolhido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Cristina Gremel. Presidente, boa noite. Eu queria puxar o assunto agora para algo que tem a ver com pandemia, mas são os reflexos, né? Que é a questão econômica. A gente sabe que nesse ano eleitoral todos os adversários da sua candidatura, se a sua candidatura for confirmada, vão puxar para a questão econômica tentando jogar a culpa no governo federal. Alguma previsão de combate à inflação esse ano? Alguma medida já que o governo está trabalhando aí para tentar melhorar a situação da economia esse ano? Olha só, as medidas que tomamos em 2019, no primeiro ano do governo, já ajudaram bastante, né? A gente não estava... Ninguém podia imaginar que teria uma pandemia pela frente, mas já ajudaram a economia. Então, é que você pode ver. A projeção, nós perdemos 10% do PIB, né? E passou para aproximar 4 e pouco. Então, foi um número até razoável. E por ocasião de 2020, né? O ano da pandemia, as medidas que nós tomamos ajudou a manter empregos. Nós terminamos 2020 praticamente no 0 a 0. E 2021... Ou melhor, 2020 praticamente no 0 a 0. O 2020, 2021 já tivemos algum saldo. Algum saldo, não. O saldo foi de 3 milhões de novos empregos. Agora, isso tem a ver com o emprego formal. Não somos nós que criamos emprego. Somos empresariados. A classe empresarial. Mas nós é que damos a proporção de meios para tomar essas decisões. Também conseguimos manter emprego pelos programas adotados, socorro a pequenas e microempresas, a questão de renegociação de patrão empregado, ajudamos estados e municípios, repassando recursos equivalente à projeção de perda naquele ano. Atendemos os informais, que alguns chamam de invisíveis, né? Aquelas pessoas que não têm carteira assinada, mas trabalham. Muito, muito trabalho durante o dia. para levar os tempos para o celular à noite, que foi com auxílio emergencial, que começou com seis parcelas de R$ 600, e depois mais R$ 4,300 em 2020. O auxílio emergencial se fez presente em alguns meses de 2021, quando a economia estava voltando ao normal. Mas essa força de trabalho que vem dos informais, dos invisíveis, é muito grande. E o que, além de ajudarmos essas pessoas, nós evitamos problemas sociais gravíssimos no Brasil. Agora, deixo bem claro, eu apanhei muito, desde o início da pandemia, quando eu falei que o isolamento tinha que ser o vertical. Ou seja, os mais idosos têm comorbidade, o isolamento para eles. Os demais, trabalhar. E, hoje em dia, se mostra que eu estava com a razão. A própria OMS, lá atrás, não era claramente favorável ao lockdown. Ela dizia que cada caso é um caso. E o lockdown não ajudou a salvar a gente. Então, um dos estados que mais fechou foi em São Paulo, onde, proporcionalmente, tivemos um dos maiores números de óbitos no Brasil. Agora, isso atingiu a economia. Muita gente perdeu o emprego. Muita gente fechou o seu negócio. E muitas cadeias produtivas tiveram seus problemas. Consequência? Consequência é a inflação. Terminamos o ano passado, acredito, na casa dos 10% de inflação. E, esse ano, nosso trabalho, tive hoje com o Paulo Guedes, voltou de uma pequena folga dele que ele teve também. Conversei muito com ele sobre como criar mais empregos e combatei a inflação. Conversei com o Roberto Campos, o Banco Central, agora, que é independente, o que o Roberto Campos, que é a missão dele, pode ajudar no tocante à inflação. Algumas medidas já tem tomando, outras a gente conversa também. Bem, a gente faz o que é possível. Você pode ver, eu fui obrigado a vetar a renegociação da dívida das pequenas e microempresas. Isso, logicamente, teve um estresse entre eu e a equipe econômica, no bom sentido, no final do ano, começo desse ano, fui obrigado a vetar para não estar em curso na lei de responsabilidade fiscal e também uma sensibilidade na lei eleitoral. Então, hoje, com o Paulo Guedes conversado, devemos ter uma portaria de hoje para amanhã, onde atende a 75% desses pequenos e microempresários. E daí, a outra parte, o complemento final, ou fica através de um projeto de lei complementar, desde que eles tramitem de forma urgente, urgente, urgentíssima no parlamento, ou então o parlamento derruba o veto. Então, está os pequenos e microempresários, o pessoal do MEI, que estava preocupado que não haveria negociação, haverá, sim, negociação, o veto, com a questão de preservar. Eu não posso responder um processo agora com um crime de responsabilidade. A gente não pode responder um processo junto ao Tribunal Superior Eleitoral, por uma questão que, em pouca semana, a gente pode solucionar. Guilherme Fiusa. Boa noite, presidente. Voltando à questão da Anvisa e a sua indagação, o que haveria por trás dessa decisão, é de autorizar vacinas que estão em desenvolvimento para o grupo populacional menos vulnerável a essa doença, portanto, sem o risco-benefício estabelecido. Isso é um fato. A pergunta é a seguinte. A Anvisa está, obviamente, seguindo um padrão, que é o padrão da equivalente dela nos Estados Unidos, por exemplo, que é a FDA. E nós vimos a FDA trazendo um pedido à Justiça Federal de 55 anos para apresentar todos os dados que embasaram as autorizações para a liberação de vacina. Um pedido um tanto estranho. O senhor acha que a medicina e a ciência, as autoridades regulatórias, possam estar sendo desencaminhadas ou sob pressão política? Fiusa, eu fiquei 28 anos dentro do parlamento. Essas agências foram criadas no governo Fernando Henrique Cardoso. Como regra, muitas delas sofreram um aparelhamento enorme. É uma briga muito grande, você pode ver. Elas são agências independentes, mas os nomes que indicam é o presidente da República. E por muitas vezes você tem que negociar, por muitas vezes não, sempre tem que negociar com parte dos senadores, para que venha nome deles de lá para cá também. E a gente é obrigado a negociar. No passado, quase tudo era negociado. Da nossa parte, hoje em dia, cada dois nosso entra um do lado de lá. Eu não quero dizer que o lado de lá são péssimos indicados. Tem as suas virtudes também, mas eu não tenho essa independência toda. Agora, é comum a gente ver agências criando dificuldades para se vender a facilidade. Isso é comum. Tem agência que tem um poder maior do que o próprio ministério. Nada o ministro pode fazer se não tiver em comum acordo com a respectiva agência. Elas melhoraram bastante, no meu entender. Eu não quero dizer aqui acusar a Anvisa de absolutamente nada. Agora, que tem alguma coisa acontecendo, isso não há a menor dúvida que tenha acontecido. Você pode ver, pelo que eu estou sabendo agora, não é segredo para ninguém, a Anvisa vai deliberar sobre a Coronavac para crianças a partir de três anos de idade. Eu não sei o que acontecerá no final, mas a Anvisa vai tomar a sua posição e, de uma forma ou de outra, ela vai sofrer críticas também. Agora, deixo bem claro para quem está nos ouvindo. Eu não tenho uma briga contra a vacina. Eu sempre fui, lutei pela sua não obrigatoriedade. É a mesma coisa depois que a Anvisa deliberou favorável a Pfizer para a criança de cinco a onze anos. Logicamente que a saúde fez o seu trabalho, mas eu conversei com o Queiroga em alguns momentos como conduzir isso. E tive a minha participação. Afinal de contas, se o Ministério vai mal, eu não faço nada, me culpam. Se vai bem, eu não tenho, eu não levo fruto, não colho louro de nada. Então, a minha observação e ela do Queiroga também, a questão da não obrigatoriedade na vacina da criançada. E o despacho que ele deu, que foi via uma cobrança do Supremo Tribunal Federal, todo o despacho do Queiroga foi acolhido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Então, eu estou com a consciência tranquila no tocante a vacinações para crianças no Brasil, porque não o governo federal falou que ela pode ser aplicada de acordo com a Anvisa, já que a Anvisa deu carta branca e diz que os benefícios são maiores do que possíveis os benefícios. e a vacina, daí o pai quiser vacinar o teu filho, fique à vontade, quem não quiser, fique à vontade também. Eu entendo que essa decisão para criança de 5 e 11 anos cai por terra aquela sanha ditatorial por parte de alguns prefeitos e governadores que já queriam exigir a vacina para realizar matrícula a criançada por ocasião da volta às aulas. Augusto Nunes. Presidente, boa noite. Eu vejo que a economia está apresentando bons sinais ultimamente, o senhor já falou deles. E agora eu vejo o governador da Bahia, por exemplo, retomando restrições que afetam a liberdade, o direito de ir e vir, tudo isso, está pensando em quarentenas. Eu temo muito o estado de calamidade, a indústria do estado de calamidade, porque os municípios que fazem isso, os estados também, já vão imediatamente pedir dinheiro ao governo que estão em situação de calamidade. Desta vez, eles serão atendidos ou não? Não, não é essa a ideia, não. Pode ver, o que nós atendemos de imediato é uma coisa que não tem nada a ver com os governadores. A questão do fundo de garantia. Isso aí já está a todo vapor. O município tomou a providência de forma bastante rápida. Cinco dias depois, o fundo de garantia estava indo para a conta dessas pessoas. Nós liberamos, no ano passado, 200 milhões para infraestrutura no Brasil. Ou seja, nós vamos fazer esse trabalho. Não tem nada a ver com o governador. Em rodovias, no caso, grande parte de rodovias federais. Liberamos também 700 milhões para o ministério do deputado, ministro João Roma, que é da cidadania. Isso é basicamente para atendimento imediato do que a população necessita, como cesta base, etc. Hoje, conversei com o Paulo Guedes a possibilidade de um crédito especial, não temos o valor definido ainda, mas acima de 500 milhões de reais, para obras, para rodovias em todo o Brasil. O Rio de Janeiro já foi atingido. O Major Vitor Hugo me procurou, por exemplo, aqui, fez um relatório sobre o norte de Goiás, que estava acontecendo. Então, vai recurso para lá com toda certeza. Pretendemos não mandar dinheiro para governador. O que vai dinheiro para governador agora, em torno de 3 bilhões e meio de reais, é dinheiro do Ministério da Educação para implementação, para concessão de internet grátis para alunos e professores. Esse vai em dinheiro vivo para governadores de todo o Brasil. Presidente, e falando mais uma vez sobre as eleições, hoje tivemos uma declaração do governador de São Paulo, João Dória, que é pré-candidato também à presidência da República na eleição deste ano, dizendo que, na opinião dele, Dória, o segundo turno será entre ele e o ex-presidente Lula e que o senhor ficaria de fora. O que o senhor achou dessa fala, presidente? Vou falar o quê para esse cara? Esse cara está no mundo da lua, pô. Ele continuando. Qualquer pesquisa aí, você sabe que estudos e pesquisa não são confiáveis hoje em dia, raramente um ou outro aí você pode dar uma certa credibilidade. No estado dele, pede até para o Cabo Daciolo discutir o quê com esse cidadão aí. Ele conduziu muito mal a questão da pandemia, os próprios números mostram isso, proporcionalmente ao estado que, infelizmente, mais morreu gente. É um estado que foi muito draconiano no tocante a lockdowns, a fechar tudo, a oprimir, a fazer tanta coisa esquisita, né? Que não, esse cara está sonhando, esse cara está sonhando, está certo? Hoje em dia, eu acho que, pelo que eu ando pelas ruas, eu, não só como vou em alguma praia, como eu tive agora de novo em Santa Catarina, quando paro em qualquer lugar do Brasil, não interessa se é do Nordeste ou do Sul, eu sou muito bem tratado, raramente alguém grita lá um palavrão, um negócio qualquer, eu acredito que a gente está em condições de, por ocasião das eleições, praticar um bom debate, eu acho que os debatedores vão se surpreender achando que vão me encurralar, muito pelo contrário, temos muito o que falar, o que apresentar, né? De entrega que nós fizemos, agora todo candidato disse que ganhou, isso é natural, isso é natural, ninguém entra em campanha dizendo que perdeu, e está seguindo a velha cartilha da política de sempre no Brasil. Diga, Ana. Presidente, hoje a diretora-chefe aqui do CDC, nos Estados Unidos, ela deu uma entrevista até que chocou muita gente, na entrevista ela disse que as vacinas não evitam transmissões, e aspas para a Rochelle Valensky, ela disse que as vacinas não conseguem mais prevenir a transmissão, e ela disse também nessa entrevista que 75% das mortes dentro dessa pandemia, as pessoas tinham comorbidades, então aí vendo um caminho aí agora do CDC que quer ajustar esse número de mortos dizendo que 75% tinham comorbidades e que essas mortes teriam acontecido com COVID, e não apenas por COVID, isso é um assunto que o senhor vem tratando já há algum tempo, das mortes com COVID e por COVID, o senhor acha que esse caminho pode ser tomado no Brasil também, de ajustar esses números como agora o CDC americano quer ajustar? Você pode surpreender com a minha resposta, no que depender de mim isso será feito, mas muitas vezes você pega um ministério que tem outras prioridades até, combate, numa guerra contra a doença e o ministério totalmente aparelhado também, cheio de problemas, nós temos em cima da gente o tempo todo a justiça em cima da gente nessa questão, aqui no Brasil é comum, o cara chegava com traumatismo crâniano no hospital e também o cara fazia o teste lá e dizia que estava com COVID e acabava falecendo depois e não faleceu de traumatismo crâniano e sim de COVID, então aqui no Brasil com toda a certeza não posso dizer o percentual, muita gente morreu com COVID e não de COVID, você pode ver os Estados Unidos quando você fala em doença lá, lá o COVID quando pega na pessoa muito obesa o americano tem um hábito alimentar diferente do nosso, há uma obesidade muito grande lá nos Estados Unidos então muita gente morreu de obesidade morreu, logicamente esse morreu de COVID mas tendo em vista uma comorbidade porque a pessoa extremamente obesa não deixa de estar com comorbidade e aqui no Brasil tivemos um caso esquisito, né em média quando uma pessoa se internava com uma doença qualquer em UTI ele recebia do governo federal mil reais pelo leito e quando era com COVID recebia dois mil reais então também houve muitas dessas internações que foram até diagnosticadas no momento com COVID para poder aquele órgão de saúde do Estado ganhar um pouquinho mais então isso aconteceu aqui também agora isso daí Ana Paula o tempo vai mostrar para a gente isso daí nós já temos alguns dados da saúde que deixa a gente realmente com outra ideia do que aconteceu nesse tempo todo ninguém nega o vírus ninguém nega que o vírus matou muita gente mas a maior parte das pessoas que faleceram foi no meu entender com COVID não de COVID Cristina Gremel Presidente o senhor poderia explicar um pouco melhor uma declaração que o senhor deu naquela entrevista para Zoe Martínez que é comentarista também aqui da Jovem Pan falando sobre a Venezuela que a Venezuela pode vir a ser um risco para o Brasil porque hoje já vi gente interpretando que isso era uma questão de segurança nacional que o Brasil estaria prestes a sofrer um ataque até pelas forças armadas venezuelanas o que exatamente o senhor quis dizer ali? Olha eu não lembro se eu falei bem nessa linha mas está falado eu não tenho que dizer algo diferente a Venezuela não é um risco para o Brasil no meu entender no tocante a aviação o Venezuela tem um poderio maior do que o nosso mas não ia se meter numa aventura com o Brasil no meu entender a Venezuela não tem nada a ganhar com isso não teria poderio para manter um conflito com o Brasil eu acho que o que nós podemos tirar da Venezuela de lição para nós nós devemos aprender com o erro dos outros é como aquele país chegou a esse ponto e como por exemplo você vê não só o Lula mas o PT como um todo apoia o regime venezuelano e o que aconteceu lá é aquela história da facilidade o Chávez quando ganhou eleições em 99 quase o mundo todo elogiou eu elogiei o Chávez quando ele ganhou as eleições em 99 a linha dele era criticar aqui o regime cubano é elogiar aqui o regime norte-americano a economia americana um país riquíssimo em petróleo riquíssimo em ouro e tantas outras coisas tinha tudo para dar certo a Venezuela mas o tempo foi mostrando que o Chávez não era aquilo que ele se apresentava naquele primeiro momento e começou a cada vez mais cooptar a população via programas sociais com o barril do petróleo na casa de 120 dólares ele realmente tinha muito dinheiro no seu país e quando o barril do petróleo caiu na faixa dos 30 dólares tiveram problemas seríssimos e a realidade está aí é o socialismo que se fez presente lá e o socialismo que não deu certo lugar nenhum no mundo ou o comunismo também que alguns confundem essas questões não deu certo e aqui você vê que o atual ex-presidiário Lula fala envoltando a presidência o que ele vai fazer não é muito diferente do que o Chávez fez na Venezuela Presidente apesar das evidências de que a pandemia caminha para o fim as universidades federais pelo terceiro ano consecutivo suspenderam as aulas o que o senhor acha o que o senhor pensa disso? Elas têm autonomia Augusto é lamentável mais um ano em casa é lamentável isso aí agora nós não temos ascendência sobre universidades se tivesse a decisão seria outra da nossa parte desde o começo eu falei que as crianças tinham que as crianças agora não universitárias deveriam continuar seus estudos fui muito criticado mas vi agora a questão de duas semanas atrás um editorial do jornal Globo dizendo cujo título era deixar as crianças em casa por ocasião das aulas foi um crime a gente lamenta isso aí agora aproveito aqui Augusto é uma notícia triste eu sempre fui pequeno dizer um seguidor do Batoré ele acaba de falecer de câncer em São Paulo então nossos sentimentos a humorista Batoré que acaba de falecer de câncer em São Paulo Guilherme Fiusa presidente o ex-presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump foi banido das principais redes sociais a partir de um cerco que se iniciou justamente no processo eleitoral que ele acabou derrotado como é que o senhor está vendo aí as perspectivas para o livre debate no Brasil e assinalando especificamente o caso desse deputado brasileiro que foi caçado teve seu mandato caçado pelo poder judiciário por se manifestar sobre a questão da segurança eleitoral ou da insegurança eleitoral que aliás foi um debate bastante perseguido e cerceado nas eleições norte-americanas a questão de fraude quem assinalava isso era banido ou marcado como enganoso o senhor vê um paralelo aí como é que o senhor está vendo a perspectiva para esse debate eleitoral no Brasil certo paralelo aqui no Brasil há uma tendência sim do pessoal de direita o pessoal que nos apoia é ser banido de redes sociais ou ter o seu alcance bastante diminuído a questão do Francis Kine deputado estadual lá do Paraná eu já me manifestei sobre isso no próprio estado do Paraná eu estava lá realmente foi uma uma atitude inacreditável por parte do TSE onde os três ministros do TSE que compõem o Supremo é votado pela cassação do mandato não se justifica essa cassação é algo de uma violência ímpar não se pode dizer com ações como essa que você vive num país democrático é lamentável isso daí a questão de um outro caso você falou Fiuza é a questão da das minhas você pode ver no final do ano passado eu mandei uma medida provisória para o Congresso e o ministro ministro não o senador Pacheco devolveu essa medida provisória para nós não tinha não tinha não tinha base para devolvê-la para nós devolveu e falou que não tinha urgência tem urgência sim e o que que dizia nossa medida provisória basicamente copiamos dispositivos da própria condição e dizia que que o banimento né a derrubada de páginas tinha que haver o contraditório e não como ainda acontece até nos dias de hoje a tendência é aumentar tudo isso pretendo conversar novamente com o Rodrigo Pacheco para ver se ele acha que não podemos tratar desse assunto no caso contrário é o outro lado que é o nosso lado vai sofrer muito por ocasião das eleições e é uma forma de cercear ao cercear esse direito de liberdade prejudica não só a mim né candidatos que estão ao meu lado ou que tem um perfil parecido com o meu presidente chegamos enfim ao ano eleitoral né e durante todo o ano passado em 2021 o senhor batalhou muito pela aprovação do voto impresso auditável aquele projeto da deputada Bia Kicis que acabou não sendo aprovado e agora teremos as eleições desse ano como é que está o sentimento do senhor o senhor tem falado bastante sobre a presença das forças armadas no processo que elas foram convidadas pelo tribunal superior eleitoral e que com isso o processo se torna mais seguro é isso mesmo presidente o senhor está confiante tem segurança da lisura da eleição presidencial desse ano bem vamos lá realmente as forças armadas foram convidadas pelo ministro Barroso elas aceitaram mandaram seus técnicos lá para o TSE eles fizeram um trabalho com bastante profundidade e apresentaram algumas inconsistências agora via ofício ao próprio TSE e isso já tem quase 30 dias né e o TSE não se manifestou ainda sobre essas vulnerabilidades a gente está esperando essa resposta no TSE se for o caso a ministra da defesa vai reiterar esse ofício porque o que eu sei das forças armadas nós nos sentimos muito honrados em participar do processo eleitoral mas de todas as fases lá do código fonte até a sala secreta em nenhum momento nós podemos ficar fora desse processo sem essas inconsistências superadas obviamente o ministro Braga Neto a defesa vai se manifestar eu espero que o TSE supere essa inconsistência até demonstre que estejam certos se demonstrar tudo bem agora pode ter certeza as forças armadas não vão participar do processo eleitoral para dar um ar um possível ar de ilegalidade ou elas têm certeza da lisura do processo a convicção que realmente cada voto dado será computada ou elas não participarão e obviamente o que pode acontecer depois disso vamos deixar as coisas acontecer eu espero que o senhor ministro Barroso realmente responda esse ofício as forças armadas superando essas fragilidades Ana Paula Henkel Presidente em 2016 aqui nos Estados Unidos um dos pontos chaves da campanha do então candidato Donald Trump foi exatamente as indicações para a Suprema Corte dos Estados Unidos que o presidente de 2016 até 2020 ele teria o direito é sabido que em 2023 o presidente eleito em 2022 terá direito a duas indicações para o Supremo Tribunal Federal hoje infelizmente com essa composição os brasileiros acreditam e isso foi dito nas ruas no 7 de setembro aí um grande local de insegurança jurídica de insegurança até econômica hoje no Brasil o que é necessário a mudança nessa composição do Supremo Tribunal Federal caso o senhor se reeleja em 2022 o senhor tem alguns nomes para essas indicações em 2023 olha quem se eleger presidente esse ano leva consigo dois nomes para o Supremo para 20 logo para 23 então o eleitor aí tem a consciência disso eu apelo até para aquele que quer votar em branco não quer votar não quer comparecer outro pode decidir por você esses dois nomes hoje em dia o eleitor pode saber que desde Fernando Henrique Cardoso Lula Dilma e Temer indicar todos eles e eu todos nós indicamos ministros para o Supremo e você pode vincular obviamente esses ministros ao nome de quem os indicou o perfil dos meus dois ministros está aí é o Cássio e é também o André Mendonça o Cássio quando indiquei eu já tinha dois anos que eu conhecia o nome dele só se tornou público teve especulações mas ninguém acertou o nome dele no dia que eu oficiei o Senado Federal ele passou com muita tranquilidade lá obviamente a afinidade minha com o Cássio dois anos juntos eu sabia como ele iria proceder nas mais variadas pautas dentro do dentro do Supremo Tribunal Federal assim como o André Mendonça por exemplo o Supremo está discutindo aqui está votando a questão do novo marco temporal no tocante e a demarcação de terras indígenas então eu sei qual vai ser o voto do André Mendonça não porque eu pedi para ele votar dessa maneira ou de outra porque ao longo do tempo que conviveu comigo com o ministro da Justiça e com o ministro da Divulgacia Geral da União esse assunto já teve na pauta e nós trabalhamos contra esse novo marco temporal então você pode ver essas afinidades é que acontece não adianta um cara chegar para mim uma autoridade olha esse cara aqui tem um excelente currículo o excelente currículo passa por esse candidato ter alguma afinidade outra para comigo para saber quando vai proceder lá na frente você pode ver eu não tinha conhecimento aqui da vida pregressa do Barra Torres a não ser como um militar oficial general da marinha que não tinha nada pesava contra ele eu não tinha convivência com ele se tivesse tido convivência talvez não o indicasse não quer dizer com isso qualquer crítica exaboradora ao almirante Barra Torres muito pelo contrário agora tem sim hoje em dia dois nomes que se fosse para ser indicado hoje eu teria dois nomes para disparar agora mas obviamente não posso nem vou dizer o nome dos dois nesse dado momento Cristina Gremel Presidente qual é a sua expectativa para esse último ano de governo a gente tem entrevistado aqui com frequência senadores deputados a gente faz essa pergunta por ser ano eleitoral e muitos dizem que acreditam em provavelmente passar a privatização da Eletrobras mas não outras privatizações e falam que reformas nesse ano é praticamente impossível há alguma forma de o governo ainda negociar com o Congresso o senhor acredita que possa haver reformas importantes ainda aprovadas esse ano? a gente gostaria que a reforma administrativa avançasse por exemplo mas eu tenho sete mandatos de deputado federal e nesses anos onde existem as eleições para presidente e para senadores e para deputados também são anos difíceis não tem negociação o parlamentar no final das contas ele vê onde é que ele vai pagar um preço aquele voto contrário favorável a tal proposta então muito difícil qualquer proposta siga dentro do parlamento que possa aí despertar qualquer sentimento outro junto ao eleitorado brasileiro quando se fala em reforma administrativa a nossa proposta não mexe com os atuais servidores é somente para os futuros servidores mas isso daí é o outro partido da oposição vai fazer o uso disso como se fosse para atingir os atuais servidores o parlamentar não quer concorrer a sua reeleição sendo acusado de ter tirado algum direito seja lá o que for por parte dos servidores deixo claro quando se fala de servidores estaduais e municipais alguns podem falar que não tem nada a ver com isso tem a ver sim eles receberam seus salários mesmo durante a pandemia porque em grande parte o governo federal ajudou os respectivos governadores e prefeitos para isso então não pode nos criticar no tocante é isso aí agora é isso aí é ano eleitoral pouquíssima coisa anda a gente espera que o que esteja no parlamento no momento já tem aprovado numa das duas casas prossiga novas propostas eu acho muito difícil agora a economia eu acho que vai poder ir melhor com algumas reformas mas eu acho que terminaremos o corrente ano num número positivo para o nosso PIB Augusto Nunes Presidente quais foram resumidamente as medidas tomadas pelo governo em relação ao que houve em consequência das chuvas na Bahia e em Minas Gerais em Capitólio e daquela região da represa que rompeu o sul de Minas no dia 12 de dezembro eu fui para a Bahia sobrevoei alguns municípios levamos nossos ministros para lá e tomamos as previdências que cabiam a nós como 200 milhões de reais para recuperação de estradas não foi tudo para a Bahia porque tivemos problemas em outros estados mas 80 milhões desses 200 foi para essa finalidade os 700 milhões do Ministério do João Roma a nossa Marinha nosso Exército fez presente nessas áreas mais atingidas temos aí a nossa engenharia de construção na região basicamente foi isso a questão do fundo de garantia a pronta liberação por parte do Pedro Guimarães presidente da Caixa Econômica Federal é isso que nós fizemos não podíamos ir além disso no caso de Capitólio aquele desabamento que houve lá eu gravei aqui de mais ou menos nove e meia da manhã naquele domingo até meio dia e meia foi três horas aqui então eu não tive conhecimento no momento quando aconteceu aquele desabamento quando cheguei na casa de um ministro de um aniversário dele fiquei meia hora e saí para conversar com a imprensa quando a imprensa me relatou o ocorrido que eu não sabia até aquele momento de imediato tinha um ajudante de ódio comigo pedi para ligar para o comandante da Marinha Almirante Garnier e poucos minutos depois ele me informou que já tinha gente da Marinha lá temos ali um distrito naquela região assim como temos aqui em Brasília alguns até ficaram como é que pode ter distrito lá em Minas Gerais se em Minas não tem não tem mar não tem nada a ver tem água assim como Brasília aqui também a nossa Marinha se faz presente aqui mas é uma coisa ali em Minas Gerais em Capitólio você não tinha o que fazer você vai para resgatar alguns feridos como foram resgatados com a Marinha juntamente com o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais que é um Corpo de Bombeiro excepcional melhor dizendo nós tivemos ao lado do Corpo de Bombeiro o trabalho foi dele nós colaboramos em alguma coisa outras entidades que eram presentes também tinham voluntários e a Marinha eu vi no começo do programa de vocês pelo que eu entendo a responsabilidade da Marinha é no tocante a fiscalização sobre habilitação questão de navegabilidade é material sobrevivência das embarcações da região em si pelo que me consta não é de responsabilidade da Marinha é de outro órgão não é nosso agora aquele problema né havendo lá parece que aquela aquela fenda ia se aumentando com o tempo ia cair um dia lamentavelmente caiu naquele dia a gente lamenta as mortes e vamos vamos em frente aí tá a gente pede a Deus que conforte aí os familiares é pela perda dos seus entes queridos presidente a gente faz mais um intervalo comercial na volta a sequência da nossa conversa aqui em Os Pingos nos Is até já Os Pingos nos Is está procurando notícia entretenimento ou esporte no APP News você recebe apenas o que estiver nos seus interesses baixe na sua loja de aplicativos e tenha notícia onde você estiver na palma da sua mão se eu disser que existe um olhar que cuida das pessoas que você mais ama e que pode ver o passado com sabedoria o presente com clareza e prever a evolução do futuro e no fim do dia tudo o que você sonhou construiu e lutou para conquistar estará protegido sob o olhar dele e esse olhar onisciente e onipresente está sempre em tudo que importa pra você você não gostaria de conhecê-lo aqui na Jovem Pan News a notícia chega até você diariamente nossas equipes de reportagem saem às ruas para apurar a fundo os fatos e os acontecimentos do dia a dia do brasileiro estamos de volta com os pingos nos is a entrevista ao vivo com o presidente Jair Bolsonaro vamos a mais uma pergunta Guilherme Fiuza presidente o caso Adélio Bispo tem um novo responsável na Polícia Federal qual é a sua expectativa o senhor tem alguma expectativa em relação ao desenvolvimento desse caso dessa investigação e o senhor considera que o Adélio Bispo ao tentar matá-lo estava agindo sozinho por conta própria eu não acredito que esteja agindo em conta própria que ele rodava alguns pontos do Brasil ele se alojava e não trabalhava e pagava as suas despesas então ele foi uma pessoa escolhida no meu entender para cumprir essa missão eu acho até que quem pagou essa missão para ele tinha a certeza que ele seria linchado por ocasião do ato em si porque lá em Juiz de Fora eu acredito tinha umas 40 mil pessoas lá na Praça Ralf e até eu me assustei quando cheguei eu falei olha eu não vou enfrentar mais o povo dessa forma como está acontecendo tem que ter mais segurança a Polícia Federal fazia uma boa segurança para mim mas outros imprevistos podiam acontecer como aconteceu e eu devo em parte também a minha vida ao pronto trabalho que a Polícia Federal fez porque ele já tinha uma rota de fuga no caso de um acidente comigo e a rota traçada para Santa Casa fez com que a minha vida fosse salva se eu tivesse chegado cinco minutos depois teria morrido por hemorragia eu tomei três litros de sangue na Santa Casa agradeço a toda a equipe lá na pessoa do doutor Borsato agora isso como não aconteceu o lixamento que seria normal acontecer num caso como aquele em menos de 24 horas três advogados foram para Juiz de Fora um inclusive num avião particular para exatamente cuidar aí da da segurança segurança do Adélio na verdade na segurança para que ele não falasse absolutamente nada a OAB entrou imediatamente no circuito evitou que o sigilo dos advogados fosse quebrado o sigilo telefônico e o sigilo dos telefones do Adélio também porque para quem ligou para quem ligou para quem os advogados ligou daria para você começar a desvendar esse crime temos o caso também que numa hora semelhante a que eu sofri o atentado alguém tentou entrar na cama dos deputados usando aí como se fosse o Adélio Bispo então esses indícios todos levam a crer que não foi da cabeça do Adélio essa tentativa aí de assassinato tem agora um novo delegado tem esses dados todos eu espero que que a investigação prossiga no meu entender é um crime de natureza política isso aí no meu entender não foge de algum partido político ter bancado essa tentativa aí de assassinato estamos de volta agora no rádio também para as nossas afiliadas que saíram aqui para o intervalo comercial já estamos de volta agora em toda a rede Jovem Pan e com a sequência da entrevista com o presidente Jair Bolsonaro aqui em Os Pingos nos diz Ana Paula Henkel mais uma pergunta Ana Presidente sabemos que dois mil e vinte dois mil e vinte foram anos aí cruciais em relação a várias liberdades né liberdade médica liberdade de expressão liberdade de imprensa e nós estávamos comentando aqui no início do programa sobre uma comentarista a jornalista Miriam Leitão que pediu a expulsão do senhor das redes sociais foi até um dos assuntos mais comentados das redes sociais nessa segunda-feira e ela disse abro aspas aí está na hora de as redes de comunicação como Facebook Twitter e todas outras redes começarem a tirar o presidente Bolsonaro dessa conexão e foi assim com o ex-presidente Trump teve um momento em que ele foi banido das redes sociais o senhor acha que agora em dois mil e vinte e dois a caminho aí de uma eleição presidencial importante no Brasil o senhor acha que esse será o foco da oposição de calar a voz do senhor que tem uma comunicação muito direta com a sua base eleitoral através das redes sociais eu vou falar só a primeira parte né me banir das redes sociais é jogar fora das quatro linhas o jogo tem que ser realizado dentro das quatro linhas então eu só posso dizer isso a gente não pode admitir o jogo baixo dessa natureza aí não é uma disputa eleitoral dentro do critério democrático é uma imposição tá eu não posso a gente não pode admitir isso aí tá e eu acho que o bom senso se fará presente porque o que é natural é o chefe de executivo é começar a tomar medidas restritivas pra ele continuar no poder e acontece exatamente o contrário hoje em dia aqui no Brasil me acusava durante a campanha que eu seria um ditador perseguiria negros gays mulheres etc etc aquelas coisas todas e viram que exatamente o contrário aconteceu eu queria que ao longo de três anos alguém apontasse uma ação antidemocrática da minha parte uma só tentativa né de querer aí burlar é usar do poder que a gente tem para conseguir aí uma reeleição exatamente o contrário a Miriam Leitão eu sei que ela foi presa em vitória no período militar ela estava pronta pra ir pra ela foi cooptada né pra ir pra guerrilha do Araguaia acabou não indo né eu sei que durante a campanha numa entrevista ao vivo quando questionei ela se o nosso querido Roberto Marinho era ditadora democrata ela ficou sem falar e aceitou ali no ponto eletrônico né o que o pessoal chamou de a Bíblia foi psicografada né algum santo baixou nela deu uma resposta estapafúrdia é pra aquele momento justificando querendo dizer que o editorial de Roberto Marinho de 1984 mesmo ele tendo morrido 10 anos antes desse encontro meu com o Miriam Leitão ele agiu de maneira equivocada e tinha uma justificativa pra aquilo e que desmontou a TV Globo naquele momento quando se fala em revista Veja por exemplo se fala em ditatura a Veja era em 65 vamos criticar o regime militar pode criticar mas com verdades até se a gente eu fiz uma uma de uma sugestão pública né por ocasião da prova do Enem pergunta na prova do Enem quando é que assumiu o primeiro general né do que ele chama de ditadura militar bota as datas ali nenhum aluno vai acertar porque a data correta não foi 31 de março foi 15 de abril e quer queira não quer não o Castelo Branco foi eleito de forma indireta ao luz da condição de 46 então nada de normal aconteceu quem caçou ou quem tornou vago a cadeira do presente da época não fomos nós militares foi o próprio congresso nacional o Luiz Guimarães votou nessas oportunidades né entre tantos outros parlamentares obviamente então o que a Mira Leitão quis nesse momento é achando que tem algum apoio para banir a agenda mídia social e eu ficar refém da grande mídia da grande parte da grande mídia se eu dependesse apenas da Globo da Folha do Estado do Antagonista eu estaria morto né no mínimo politicamente estaria morto hoje em dia mas isso não vai acontecer porque é jogar fora das quatro linhas qual é a acusação contra mim qual é que fake news eu tenho praticado aqui nas minhas mídias sociais não existe quando acontece um equívoco já aconteceu a gente se retrata no dia seguinte não tem problema coisa que não acontece com a Globo coisa que não acontece com essa comentarista econômica a Mira Leitão se ela fosse tão boa assim já seria lembrada para alguém para ocupar o Ministério da Economia uma Secretaria de Economia de algum lugar né mas nunca foi lembrada para isso então o que ela prega ali realmente é uma coisa que o jornalista não devia fazer hipótese alguma é coisa que eu faço não sendo jornalista por mais que me atacam eu nunca tentei fazer nada contra a mídia o Lula fala constantemente que vai regular a mídia vai regular as mídias sociais e ela não tem qualquer crítica ao Lula agora paciência Mira Leitão tu perdeu essa daí é trabalho e melhor comece a mostrar a verdade né como diz um jornalista vender a verdade que você tem credibilidade e você pode me derrotar no futuro né já que você age partidariamente na sua televisão Cristina Gremel Presidente eu queria voltar a um tema que a gente comentou mais anteriormente na entrevista quando eu fiz a pergunta sobre a Venezuela sua declaração sobre o risco da Venezuela sobre o Brasil o PT o candidato do PT o ex-presidente Lula tem falado reiteradamente e tem dado a entender que se vencer as eleições ele vem com medidas mais tiranas do que tentou implantar no seu primeiro e segundo governo ele fala que revogaria a reforma trabalhista aprovada no governo Temer já falou em revogar a autonomia do Banco Central aprovada no seu governo regulação da mídia regulação das redes sociais o senhor acha que esse vai ser um tema forte na campanha como o senhor pretende rebater essas ideias da esquerda que provam aí que querem destruir o que foi construído pelo governo Temer e pelo seu governo olha em 2018 o então candidato Alckmin reuniu-se com algumas lideranças né e discutindo obviamente a questão da eleição daquele ano e quando acabou a reunião o Paulinho da Força deputado federal foi lá fora e falou olha o Alckmin assumiu o compromisso de restabelecer o imposto sindical obviamente que a classe empresarial se voltou contra o Alckmin tá e aquilo me ajudou muito porque eu não tinha ainda confiança por parte dos setores da sociedade agora quando alguns falam que eu estou defendendo apenas o patrão eu lembro e reporto uma conversa da Dilma numa live com alguém ou sendo investigada por alguém isso foi há poucos dias quando ela disse que que o Hugo Chávez o Hugo Chávez não é o Hugo Chávez né fez uma reunião com empresários brasileiros sem falar com o Lula e ela teria perguntado pra ele né e se nós fizéssemos diferente nos reuníssemos com empresários venezuelanos o que você acharia disso ele falou que acharia graça porque eles não tinham empresários lá então quando se fala em patrão e empregado a convivência tem que ser pacífica sem patrão não tem empregado daí fica igual a Venezuela todo mundo quase como um zumbi um salário mínimo que se eu não me engano aí tá dez vezes menor do que o nosso é um país que não tem futuro sem atividade econômica você não tem futuro agora os direitos trabalhistas no Brasil eles estão ali resguardados no artigo sétimo da constituição nem por emenda constitucional você pode alterar porque são cláusulas pétreas então a reforma trabalhista do Temer foi a maneira melhor não tirar direito de ninguém ninguém perdeu férias das terceiro hora extra aviso prévio ninguém perdeu nada foi a melhor maneira de se regular essas 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 questões eu lembro 2002 eu vou ter uma reforma trabalhista semelhante a essa do Temer quase perdi meu mandato uns 80 deputados federais que não é de esquerda que votaram favorável a reforma trabalhista lá em 2002 que era o governo Fernando Henrique Cardoso o ministro do trabalho era o Francisco Dornelis quase nós perdemos as eleições naquele momento porque a internet era bastante incipiente era bastante fraca e circulava na internet o pessoal tirava a cheira do papel dizendo o seguinte esses deputados retiraram o seu direito ao 13º ao fundo de garantia a hora essa a licença gestante etc agora essa pequena reforma do Temer deu fôlego a criação de empregos pode ter certeza se não fosse o presidente Michel Temer com essa reforma trabalhista lá atrás que não tirou direito de ninguém nós teremos seríssima dificuldade em 2020 e 2021 nos anos da pandemia e quando o Lula fala em revogar isso daí ele parte do princípio obviamente que uma coisa ele está fazendo ele quando você vê certas lideranças certos presidentes de partido fechando com ele ele já tem ele está fazendo o seu ministério ele chegou para um partido vou falar qual é porque não tenho prova e já prometeu para ele Caixa Econômica Federal e um ministério e assim ele está fazendo com todo mundo e quando você age dessa maneira você tem uma taxa de aprovação nas suas propostas próximo de 100% coisa que não acontece comigo e eu pergunto ao trabalhador direito trabalhista olha para o trabalhador está certo? muito direito você pode não ter emprego é uma coisa simples quando se fala em quanto se paga no Brasil de salário eu sei que o salário mínimo é pequeno entendeu? eu sei que ele é bastante baixo mas ele é muito para quem paga e pouco para quem recebe por que isso? onde está o ponto de inflexão nessas questões? eu não consegui fazer o que eu queria fazer dado a pandemia é criar o programa Minha Primeira Empresa para o pessoal de sentir a dificuldade agora é um país aqui onde todo mundo tem oportunidade de ser patrão todo mundo tem oportunidade de ser patrão e obviamente se todo mundo for patrão a empresa não funciona então é uma luta sadia no meu entender como ser muitas vezes você vê na mesma família tem gente que é que é empresário bem sucedido o irmão é militar o outro irmão é empregado aí numa prefeitura por exemplo ou empregado de um de uma loja qualquer por aí é o país das oportunidades se você focar muito apenas em direitos você acaba sufocando a economia do seu país Fiusa presidente o seu governo parte dele coincide aí com um flagelo uma desgraça que é essa pandemia e o senhor então nesse percurso teve quatro ministros da saúde e o o público viu o senhor eventualmente é em contraste né com com posições discutindo com com os seus ministros é sobre os princípios a serem adotados e havia ao mesmo tempo no cenário né bem visível alguns médicos por exemplo mais claramente afinados com os princípios gerais que o senhor acreditou aí durante a pandemia o senhor preferiu não nomear médicos claramente mais afinados com os princípios que o senhor acredita é por alguma por sugestão de interlocutores como foram essas decisões no ministério da saúde presidente uma coisa que está muito vivo na cabeça do povo é um general né no caso o Pazuello é na saúde e o pessoal falava olha mas ele não não é médico eu faço um paralelo com a CEA GESP em São Paulo né é um centro aí é um centro aí de produtos do campo né que por dia 50 mil pessoas transitam por lá e eu resolvi trocar ali o diretor presidente da CEA GESP e o pessoal queria que eu botasse um gestor lá falei não na CEA GESP tem tudo que não presta está lá dentro na administração lá é um caso de polícia então entrei em contato que eu já conhecia há pouco tempo né o coronel Mel Araújo recém-egresso do comando da rota em São Paulo aqui em Brasília obviamente o pessoal da economia não gostou e eu botei o coronel Mel Araújo para dar ordem na casa botar ordem na casa e ele botou ordem na casa e não pretendo trocar por um gestor hoje em dia porque a CEA GESP está dando lucro né dava prejuízo está dando lucro e quem frequenta lá está muito satisfeito a questão da saúde nós sempre ouvimos falar aqui de foco de corrupção na saúde assim como na infraestrutura né entre outros ministérios e quando eu convidei o Pazueiro para ir para lá foi em função do fato de ser de intendência de ter participado da intervenção em Roraima ele foi secretário da economia lá em Roraima e ter participado também da operação acolhida e quando eu conversei com ele falei Pazueiro você tem que estancar aqui os ralos do ministério e ele fez muito bem isso daí nota 10 para ele e quando chegou a pandemia basicamente começou a se agravar a pandemia nós achamos que era melhor a gente botar um profissional aí dentro primeiro tentamos ali o Nelson Teich e o Nelson Teich um mês depois ele resolveu sair não tivemos nenhum problema em parte eu soube dos problemas que o levaram a pedir demissão isso aí fica reservado comigo e veio depois então o Queiroga que é mais agressivo vamos assim dizer é mais experiente ele é um médico cardiologista mas é uma pessoa que sabe realmente tratar da questão da gestão do ministério agora lá dentro do ministério muitos concursados e o pessoal tem vida própria por mais que você queira mudar alguma coisa pouca coisa você consegue alterar eu entendo que o Queiroga esteja indo bem porque além dos problemas de saúde que nós tínhamos no Brasil e ainda temos ele pegou a pandemia para si a própria última decisão dele quando ele despachou para o ministro Ricardo Lewandowski a questão de vacinar crianças de 5 a 11 anos ele conseguiu botar lá a questão da não obrigatoriedade e ter aqui a ciência dos pais para vacinar as crianças nada mais justo do que isso nada obrigatório tudo levando-se em conta aquilo que nós temos de mais sagrado que a nossa liberdade então a saúde no meu entender trabalhou nesse sentido acredito esteja indo muito bem começou lá com lá com Pazuello logicamente que continua com o Queiroga compramos o equivalente a 400 milhões de vacinas quem quis tomar vacina tomou aqui no Brasil ninguém pode acusar o governo de ser negacionista ou atrasar a vacina como alguns falam podia ter comprado em 2020 eu queria saber onde tinha uma dose para vender em 2020 qual país vacinou em 2020 pelo que me consta eu acredito que apenas o Reino Unido vacinou no início de dezembro a primeira pessoa e nós logo no início do ano seguinte começamos a vacinar as pessoas então com o Queiroga com o Pazuello com a parte com o Nelson não com o Mandetta que o Mandetta realmente foi horrível não me entendeu no ministério na questão da pandemia quando ele criou o protocolo do fica em casa fica em casa quando sentir falta de ar procura no hospital e nós estamos navegando não dá para você mudar toda hora não é porque uma coisa ou outra não esteja de acordo entre eu e o Queiroga que a gente vai aqui nos atletar hoje mesmo conversei com o Queiroga de novo quase todo dia converso com ele e acredito que estamos indo bem Ok, então o presidente Jair Bolsonaro entrevista ao vivo exclusiva aqui aos Pingos nos Is muito obrigado presidente mais uma vez pela presença aqui aproveito para registrar inclusive nossos excelentes índices de audiência só no YouTube nos nossos canais mais de 150 mil pessoas em determinado momento acompanhando essa nossa conversa excelentes índices também no rádio na Panflix na TV Jovem Pan News muito obrigado presidente boa noite Obrigado a vocês e parabéns pelo jornalismo independente e isento que vocês fazem aí na Jovem Pan